Para evitar os acidentes no perímetro urbano da BR-418 em Telflotone, a Polícia Militar Rodoviária e o município vão intensificar a fiscalização no trecho. Está aí, nos últimos 60 dias, muitas ocorrências em que as vítimas são motociclistas têm acontecido. A reportagem vai falar sobre isso. Pode balançar. A batida entre a motocicleta e a bicicleta provocou ferimentos leves em duas vítimas. A ciclista e a piloto foram socorridas por uma equipe do SAMU. O acidente aconteceu no perímetro urbano da BR-418. O trecho acumula alto índice de registro nos últimos dois meses, segundo a Prefeitura. O diretor de tráfego responsável pelo trânsito no município diz que vai realizar uma ação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária. É preciso sentar junto com o comando lá da companhia para poder verificar, apurar quais são as causas desses acidentes. Já existe alguma apuração. Para a gente poder entender e aí poder desencadear, possivelmente, uma campanha. Uma campanha de alerta para a redução desses acidentes ali naquele trecho. O perímetro urbano da MGC-418 tem 4 quilômetros em Teoflotone. Os acidentes acontecem em maior concentração num trecho de 400 metros. Vale ressaltar que a rodovia é uma interligação da BR-116 com a BR-101, mas é também uma via de trânsito rápido para quem desloca da Zona Leste para o centro de Teoflotone. O fluxo de veículos é estimado em 6 mil por dia. Ali é um volume, o tráfego é muito pesado ali, porque é uma via que não tem duplicação, então é uma via que liga duas rodovias federais, que é a BR-116 e a BR-101, já no estado da Bahia. Então você tem um trânsito muito grande, um fluxo muito grande de veículos ali, tirando os veículos da área urbana que circulam por ali e também muitos veículos das cidades circunvizinhas que vêm até o Teoflotone e utilizam daquele trecho também. Então é um tráfego bem pesado ali naquele. O comando da Polícia Militar Rodoviária diz que vai intensificar as fiscalizações para coibir os abusos. Aumentaremos as operações no perímetro urbano e faremos autuações. As orientações já foram o suficiente, nos parece que muitos motociclistas e ciclistas continuam desrespeitando as normas de trânsito, Então estaremos adotando operações com foco realmente, autuar e explicar o motivo da autuação. Quase todos os condutores que se envolvem nesse sinistro são pessoas de bem, trabalhadoras, honestas, mas que persistem nas irregularidades. Após avaliar os acidentes, o militar diz que os condutores precisam ter mais respeito ao Código Nacional de Trânsito. Então já estamos fazendo esse alerta para que esses condutores, depois de autuados, não façam comentários em redes sociais que a Polícia Militar Rodoviária, ao invés de orientar, está autuando. As orientações já foram feitas sucessivamente. Então teremos que adotar outras medidas para a proteção daquelas pessoas que obedecem as normas de trânsito. Temos crianças, idosos, atravessando a MGC 418, então antes que aconteça alguma tragédia, nós estaremos adotando medidas um pouco mais drásticas. Com a intensificação do tráfego, os condutores podem optar por rotas que dão acesso aos bairros. O diretor de trânsito diz que o município está preparado. Havendo essa migração do fluxo da BR-418 para dentro do perímetro urbano da cidade, na região do bairro de Fátima, do Rio Grande do Pará, a gente percebendo que houve esse aumento de fluxo dos veículos naquela região, a gente tem sim, tem que tomar uma providência para poder não estar prejudicando ali moradores, comerciantes que tem naquela região e também dar uma tranquilidade para quem estiver circulando ali pelaquela região. É o que o representante da Polícia Militar disse ali, primeiro faz campanha de orientação, depois persiste, aí tem que começar a notificar. Infelizmente o brasileiro tem essa cultura de esperar mexer no bolso para poder mudar as coisas, é impressionante.